Então, eu vou tomar a liberdade daqui para frente, fazendo uns desenhos muito esquemáticos sobre estas coisas que eu estou falando. Eu acho que trouxeram o quadro negro, mas esqueceram do giz. Isso aqui não é bem uma escola, então a gente esquece disso. Mas vejam bem, os leques aluviais dependiam de uma dupla situação em termos fisiográficos e ecológicos. Nos altiplanos, era mais úmido, havia uma arenização, entre aspas, muito grande das chapadas que já eram areníticas. E os rios que saíam lá de Maracajú, capturados para dentro da depressão, nesta época dos leques aluviais, eles trouxeram uma massa enorme de areia junto com as águas. E não formavam rios que tivessem meandros ou rios que tivessem anastomose. Pelo contrário, na base do pedestal do Pantanal, se esparramava areia em leques. Isso aconteceu por todo o Pantanal, ao Nordeste, ao Norte, ao Noroeste, ao Centro e ao Sul. Um desses leques aluviais pode ser considerado o maior leque aluvial conhecido no mundo. Ele tem sozinho 50 mil quilômetros quadrados de áreas de areia. E ele foi descoberto por um brasileiro, o Brown, que trabalhava na Prospect, quando apareceram as primeiras imagens de satélite. Aquelas imagens de satélites que a nossa fundação tem aí na exposição, elas representam uma preciosidade em termos do novo conhecimento do Pantanal. Ali estão representadas chapadas aremíticas, ali está representada parte do leque aluvial, ali estão representados os diferentes atributos da região pantaneira. Eu vou dar a vocês uma ideia de como se pode ser facilitada. O Pantanal se inicia pelo rio Paraguai, que tem uma baioneta à altura do bloco de Cuiabá, um bloco alto. Ele se encosta um pouco para o oeste. Entre ele e umas montanhas do tipo daquelas que estão no Pantanal, existem outras com até mil metros de altura. O rio corre 95 metros. Isso é importante. O rio corre 95 e a montanha isolada da fronteira, não muito ampla, tem a mesma altura ou mais 300 metros do que a Serra do Mar, aqui na região do começo da descida da Estrada de Ferro. Portanto, é uma diferença bastante grande que cria uma paisagística espetaculosa. Essas montanhas fronteriças são muito bonitas. Pois bem, prosseguindo, tem a borda do Planalto de Aquidauana, uns 500 a 760 metros, e tem o Planalto de Campo Grande caindo para o lado do Pantanal por escarpas. Os rios saem de todos esses vãos. Alguns vêm encostados com estas montanhas, criando baías, como se fosse um litoral sincopado por lagos gigantes. E, logo depois, vêm os outros braços que estão saindo dos Planaltos interiores, com drenagens obsequentes, drenagens subsequentes e passagens obsequentes. Essa história é bom que o pessoal da Fundação e as pessoas que queiram aprender um pouquinho de terminologia necessária para entender o Pantanal, saiba disso. Se eu inclinar aqui os nossos ruídos, o rio que cobre no sentido do mergulho das camadas, eles são-se consequentes. Pelo contrário, os rios que se dirigem ao contrário do mergulho são-se obsequentes, é do contra. E o rio subsequente acompanha a direção das camadas. Pois bem, a trama da drenagem aqui é fantástica. Vários pequenos rios subsequentes de vários rios que chegam ao Pantanal. E vários rios outros que formam passagens apertadas na borda da chapada, algumas vezes até passando como água subterrânea devido à existência de aremitos com cimento calcário. Pois bem, este esquema foi formado por causa do seguinte outro esquema. Vou repetir um pouco aquilo. Houve uma fase em que alguns rios obsequentes fizeram leques aluviais gigantescos. Outros rios fizeram outros leques. E outros leques. Todos de areia. Aqui mais arenoso do que aqui, por razões óbvias, porque esse veio de uma outra área climática um pouco diferente. Outro leque, outro leque. E os rios ficaram encarcerados entre estes leques. Isto explica uma coisa muito simples. É que todos os Pantanais de Mato Grosso são apenas planícies e vássias. Pantanal é o nome de várzea em Mato Grosso. O conjunto se chama o Grande Pantanal, mas os Pantanais são só as planícies que estão entre os grandes leques aluviais. Por isso que há uma nomenclatura muito rica no Pantanal. Pantanal da Niecolândia, Pantanal dos Paiaguais, Pantanal do São Lourenço, Pantanal do Niapenéculo, Pantanal do Rio Negro e do Rio Aquitauana, do Rio Miranda. Então, isto é importante, pessoal. Os Pantanais são as grandes planícies que se alargaram na intersecção dos leques aluviais. Só um rio conseguiu permanecer dentro do leque, que é o rio Taquari. O rio Taquari conseguiu desventrar o leque, retrabalharam as areias, criaram um bédalo na frente do leque em desmanche e formaram um vale com meandros menores e menos e de padrão bem diferente do que os meandros deste rio. Bom, isto também nos explica os grandes quadros de lagoas que o Pantanal tem. Se vocês observarem ali nos mapas e nas primárias de satélite, vocês vão ver que a borda sul deste leque é coalhada de milhares de pequenos lagos. Não conheço em nenhum lugar do mundo lagos iguais. Estou para dizer a vocês que estes lagos, às vezes oitavados, às vezes até três dobrados, eles representam o padrão de vida hidrológica da metade sul do Pantanal, da metade sul do leque do Taquari e que se repete muito mal ao norte, onde a influência da região amazônica já começa a se fazer e as coisas fazem com que estes lagos sejam os menores, os mais frequentes. Cada fazendinha fica entre dois, três lagos muito bem servida por água, por seu gato. Por isso é que a gente defende a ideia de uma continuidade da relação da pecuária com estas regiões, mesmo porque a agricultura aí iria destruir todos estes lagos. Nas imagens mais recentes de satélite, infelizmente, já tem uns grandes especuladores que estão comprando terras e fazendo os quadradões a modo da Amazônia do tipo das agropecuárias que lá na Amazônia fracassaram. Isto aqui devia ser rigorosamente proibido. Bom, o outro... Então fica bem claro que as vargas se desenvolveram entre os leques aluviais e por isso é que o homem do Pantanal reconhece na toponímia Pantanais com nomes diferentes dentro da grande depressa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí